Estamos de volta! Estamos de volta! Isso é... Isso é... Russo pra estamos de volta. Sabe o que eu fico pensando? Igualzinho, Russo. Você pensa? O que, Diuguinho? As vezes só. Bem rápido. Mas eu fico pensando. Se tem alguém no Youtube que trabalha para ler os vídeos. Aí eu fico pensando Então, aí eu fico pensando naquelas pessoas que vão ver o nosso vídeo. Deve fazer de um jeito bem porco, assim. Não, mas aí começa com... Tipo, isso aí. Então, por que? Por que meu trabalho é assim? Se bem que tem cada vídeo no Youtube que, pelo amor, né? Eu fico pensando só na reação das pessoas. Imagina essa pessoa assistir 20 vídeos de pessoas se banhando em banheiros de Nutella. se banhando em uma moeda. Não, mas eles não devem assistir, porque provavelmente... Ou eles teriam que ter muitas pessoas pra isso, ou... Se bem que... Eu aceitaria esse trabalho. Pra você ganhar pra ficar assistindo o vídeo, tá bom, né? Eu vou? Ops. 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 Se bem que você ia se contaminar com os vídeos muito... Sei lá. Você fica vendo os vídeos, joga um videogamezinho ali, um sorventinho... Não, não tem tempo pra jogar um joguinho. Você bate uma... Menini... Dependendo se você for magista, né? Então que já... Já vai no esquema já. Eu geralmente vejo vídeo fazendo alguma outra coisa. Eu não consigo ver... Eu não consigo ver... Vendo ou ouvir vídeo. Que vídeo, hein? Tem que ficar vindo fazendo outra coisa, hein, joguinho? Só vendo. Eu buguei... Eu buguei... Alô, eu buguei... Alô, jogo, jogo... Não, não, continua, continua. Eu tô tentando desbugar o negócio. Jogo! Deixa eu falar. Bom... Não foi culpa minha dessa vez, Jogo. Cês viram? Então, né? Vamos consertar isso, campeã de jogo. Consertar isso. Equipe de debuggies. A gente devia mandar esses vídeos só pra... A gente morre... Foi bug do jogo, tá? Não foi a gente. Foi bug do jogo. Foi bug do jogo. Ah, caramba! Olha a cara de jogo. Mal que tá muito bom, né? Cês fulmou. Ha! Não, né? Se você é um... Vai, Daniel! Vai, Daniel! Ai! Quase! Cadê, cadê? Ah, tá quase. Vamos lá, a gente consegue, vai. Não é difícil. Vem esse episódio, vai, galera. Pena que deu burro no meu negócio. Por favor, vai. Ah, mas vai nesse episódio. Cê duvida, Dioguinho? Não sinto mais nada. Quer apostar a sua bunda? Não sinto mais nada. Eu aposto a sua bunda, não. Que foi? Foi bug de novo? Não, eu tava fazendo outra peixe por causa do brilho, então eu acabei batendo ele. É, foi bug, né? Nossa, ele bateu ali e perdeu o brilho. Nem falei que foi bug. Nossa, que vai errar. A gente tá falando de bug assim. Eu lembrei daquela parte do Zelda, que ele se suicidou. Eu tava vendo do nada. Você pulou do nada pro lado. Do nada ele pulou. Ok. A gente vê cada bug nos jogos. Até o Link não tão mais querendo jogar. A gente tem que desestimar. Ah, não. Não quero ser controlado pelo Dioguinho. Tchau. Não, não quero mais. Ele não merece esse trabalho. Eu fiz tipo... Oi? Falou de Zelda, né, Dioguinho? A gente pegou a moeda? Pegou. Ah, não pegou. Acho que pegou. Eu nem vi a moeda. Exato. Acho que vocês pegaram. Eu acho que vocês pegam isso. Então foi sem querer, tipo. Muito interessante. Nem vi a moeda. Vai dar bug agora, né, jogo? Depende. Se vocês não tiverem que pegar a moeda, ele vai facilitar pra vocês ganhar. Só porque sabe que vocês vão ter que colocar aí. Agora, se vocês pegaram a moeda, aí vai dar bug. Não. Me pegou por trás, hein. Que ganho foi esse? Ele me pegou por trás, hein. Pior jeito. Ah, calabira. Vamos lá, calabira. Mais dois. Ficou uma vida. Será que o Daniel é muito roubado? É forte pra caramba, será? Ah, ganhou. 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 É, é um talento. Que eu sou da vida, menino? Esse aí é um talento que eu fico impressionado. Muita pressão. Muita pressão, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não, não tinha ter feito isso. Tava na pressão. Ai, quando você tá pressionado, você vai de besteira. É, quer pressionar aqui? Pressionou o botãozinho aqui. Ai, calabira. Ó, bode. Ai, meninos. Agora vocês sabem, se ele fica na pressão. Pior que é verdade isso. Porque, tipo, eu não consigo. Eu não funciono na pressão. É só uma pessoa que trabalha de boa, assim. Falando disso, nossa casinha rosa aqui na frente da casa do Daniel foi alugada. Aqui a gente ficava falando todo dia. Eu e o Joguei, a gente falava todo dia. Tipo, ah, ali vai ser nosso futuro escritório. A nossa casinha rosa ali. Ela foi alugada agora. Não é mais rosa, ela é branca. Que drago, eu perdi você. É brincadeira. Na verdade, eu que aluguei, a gente tem que pagar o aluguel na próxima semana. Quer dizer, alguém é dono e aí reformou pra alugar, entendeu? Então a gente ainda pode alugar. Mas fui eu que aluguei. Ela só não vai mais ser rosa. Fui eu que aluguei. Ela é branca. Eu aluguei. A gente tem que pagar o aluguel na próxima semana. Certo. É meio 300. E 300 na verdade é barato. Aluguei. Bem baratinho, ó. Então a gente... Bem Playstation. E quanto a gente vai sem cartaz? Quando a gente tira dinheiro, né? Quando a gente não ganhar 17 centavos. Vamos ficar pagando real ou não? É mais lógico. Tirar do bolso mesmo. Que? Tirar da bunda. A gente dá pra tirar da bunda também. Dependendo de como você quer ganhar o dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, Daniel. Você tá com duas vidas agora. Você tá com duas vidas. Você consegue. Nossa. A gente consegue vencer agora. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Para de atirar. Um milésimo mais tarde. Eu não teria conseguido. Acho que esse fogo não morre mesmo. Acho que não. A gente atirou troncentas vezes. Oh! Sincronizado! Pode ir pra Olimpíadas? Ai! Até nisso, gente. Sincronizado. Tchau. Tchau. O quê? Que incidente?! Ai 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 ai. Se fosse um milésimo mais tarde eu teria conseguido. Mas o meu sonho é que a gente tenha um escritório. Para a gente, tipo, ficar de boas isso aí. O meu sonho é começar a ganhar pelo menos uns R$1,00, né? Pelo menos uns R$100,00, assim. É o mínimo, né? Só para pagar a condição da gente aqui. É o Danão. É o Danão, tipo. Não. Não sei. Ainda mais escolher R$4,00. R$4,00. Que absurdo isso! Acelera São Paulo. Mas é. A gente tem um escritório de boa, assim, para a gente fazer vídeos quando a gente quiser. Quem sabe dormir no lugar quando a gente não tiver muito a fim de ir para casa. A gente tem um chão? É, vem junto. Abraçar a gente. Um chão? A melhor coisa é ter. É melhor. Nós três um minuto de concha. Não sei. Eu não tenho uma coisa assim. Vai te amarrar. Sabe como se chama isso? Estúpido. R$4,00. 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 Ai meu Deus. Ai meu Deus. Por que eu venho aqui ouvir isso? Por que o Youtube ainda permite que esse canal existe? É. Porque tem piores. Olha os dois com duas vidas. É agora. Ah, deixa para lá. Os dois com uma vida. Deixa pra lá Daniel É, acho que não é agora, mas não Ai Sabe o que o Daniel falou? Olha o umbigo desse bicho Só olha pro umbigo dele Pox Marizinho Acho uma coisa tão legal o umbigo O umbigo é uma coisa que nos une Cadê você? Já? Já, como assim já? Vai Daniel Vai Daniel Cidade da Luz Meu Deus Olha essa plataforma Cê consegue menina Ae Ae Pensei que ia te matar com essa mão E novamente Daniel vem ser sozinho Uh Vamos ver se deu pra passar de ano Nunca Ah Mentira É É Aquele esquema lá né É Vamos lá, dá pra Fazer o comecinho da outra Tentar uma vez a outra Meu Ele tá com 10 Quer ir pra loja? 10? 16 menina É 10 sujeito Ah é 10? Então vamo Ele tá com o comecinho Ele tá com o comecinho Caramba ainda Eu acho que eu vou comprar um Eu acho que eu vou comprar um O coração Vou ter 2, 5 de vida agora Porque eu preciso né Só que eu vou tirar muito menos de vida agora Só que eu vou tirar muito menos de vida agora Vamo fazer essa fase É É É isso Agora eu tenho 5 de vida Então vamo lá Esse é fácil Ai vocês tão indo bem Pra conseguir um novo super Não foi nem 2 episódios Super 3 é legal Super Saiyajin God Quase Quase Não foi nem 2 episódios Foram 2 aves Gostante ver Eu gosto quando vocês não se pedem Eita que isso Olha só Olha só Olha só isso Eu gosto Olha a minha cara Ainda bem que eles não tiram Ainda bem que eles não tiram Ainda bem que eles não tiram Ainda bem que eles encostam dentro Olha só Olha como é trabalho equipe aqui Mas calma É muito civilizado Aqui é trabalho equipe A gente é irmão mesmo É muito civilizado É um casal Acostumado É muito bom Ae Mas muito fácil Ativement desbloqueado Ativement de todos os especiales desbloqueados Obrigada A gente ganha um novo super Opa O O O Esse jogo é muito fácil Eu vou botar um novo especial Quero ver qual que é o novo especial Terceiro é legal Legal Recomendo Eu vou colocar também O que que isso faz? É o Fantasma gigante Ele é melhor que ele tem Não Quer dizer, depende Vamo lá Vamo lá Cada um tem seu lado bom Vamo lá Depois a gente vai ter que procurar as moedas que faltou Sim Falta bastante Essa ultima fase do foco não é? Não Não, acho que pegou assim O que que é isso agora? Junkyard Drive Alguma coisa do lixão Eita Nunca vi essa fase tio Eu sei Não vi não Olha o gigante O robô gigante lá Qual o nome do filme lá? Vamos ver Vai jogar ele Olhara Deixa eu pegar o outro Vai jogar aqui Pode tirar ali Pode tirar ali Vai jogar Não ameaça Vai Porque não parece que esteja Se for A Se for B Eita, tá brava... Ah! Coração! Coração! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Deu um lag, ei, ei! Lag, lag! Ops! É amigo! Esse chefe, ele é baseado no... do Dr. Robotnik do Sonic. Aham! Você vai ver mais profundo por aqui. Eita! Será que vamos ver mesmo? Vai ter que ir no lugar pra ir no lugar de menina, sabe? Ah, você pode depender da minha habilidade, menina! Ai, eu acho que não vai ver não, né? Vai nem ver o Chaque final se pode depender da minha habilidade. A minha galerinha aí tem que se esportar mais, né? Caramba! Galerinha tem que mostrar pra quem vê. Galerinha tem que mostrar pra quem vê. Eu lembrei que eu tenho que trocar o dobro. Galerinha tem que mostrar porque paga 4 reais na condição pra Chaque. Galerinha é a gente, né? Nós dois. Tem que ter uma habilidade, né? Tem que ter uma habilidade, né? Pra pagar 4 reais. Tem que saber, menino. Tem que mostrar pra quem vê. Ai. 4 reais. É, um mais trabalho de muita gente aí. Nossa. De muito estagiário, né? 4 reais por hora. A gente tá doido, a gente tá doido! Toma! Eita, tem uma pequenininha. A gente se esporre ao mesmo tempo. Eita, tem uma pequenininha. Uma fase pequenininha aí. 3,2,3,3,0. 3,3,2,1,0. 3,3,3,0. 4,4,3,0. Vai limpar os Hermes aqui Jogar os vírus na cara do Dioguinho Que aí parece que eu vivo Pra fazer o Dioguinho morrer Quantos amigos você conhece? A gente conhece há uns 30 anos aí Tá fraco A gente nasceu de bombada Você é meu amigo Tá fraco Tá fraco Tá fraco Meteram um louco aí falando pra ele que Abro fitar no canto à direita Aí ó Meu Gui eu vou te banir do canal Eu também Já já Tô louco Tô cansado desse chefe Eu vou tacar as bombinhas aqui É mais fácil Vai caramba Fica mirando em mim Eu sou mais fraco Pera de mirar em mim Aí tá Ah é anteninha que a gente chega Tá lá Não dá pra... Aí tá Tá Space Invaders nessa fase Tem as ladrinhas aqui que ficam dando as vaults Isso aí eu não lembro Ops. Thank you. Ah. Seguro eu tinha morrido, meu Deus. Eu esqueço que eu tenho 5 vidas agora. Aeeeee, finalmente. Eita. Nossa, quase que me ai duro agora. Pior que esse simbolozinho que aparece quando a gente explode a bomba, parece um robótico aqui. Essa caveira ai não aparece. Essa bomba desgraçada. Quase, eu vou atingir. Pera aqui. Vai, frente. Assim. Dá pra ir mais não, dá pra ir mais não. Vamo lá, vamo lá. Essa parte é legalzinha. Tendo salta a cabeça. Vou quebrar o bagulho aqui embaixo que ele tá me unindo. Agora, pra fechar com o charme de ouro em esse capítulo ai, vocês vão ter que ser esse charme. Passando. Eita tio! Eita tio! Ô tio! Ô tio! Ô tio! Você é minha mãe, ô tio! Ô tio! Ô tio! Vai! 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 Essa nave é meio chata. Vai soltar muita coisa. Droga! Abzz! Uuuu! Nem vou usar o super. Parece um doge em, os pratos e 5 vídeos. É impressionante! Ah! Quase! Sozinha, hein! Vai ser a primeira vez pra vencer sozinha, hein! Agora vai! Agora vai! Tô pronto! Tô pronto! Ah! Hulk! Falando em Hulk, ontem eu tava assistindo Tower Ragnarok. E finalmente lançou no Popcorn. É legal. Quero ver, hein! Quero ver vocês. Tá com 5 vídeos, mas não é? Eita! Última fase! Ai meu Deus! Ah! Robotnik! Sai de mim, bomba desgraça! Olha porque o Robotnik tem esmeralda do Sonic. Ele tá oficinando. Tô roooou! Aeee! Ai meu! Tô roooou! Tô roooou! Tô roooou o favorito de todos! Tô a fim de ser sozinha! Três vídeos! Três vídeos! Ai meu Deus, eu não vi essa coisa! Ai meu Deus! 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 Tô roooou! Vai ficar parecendo um inútil! Não vai ser essa! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! É Tetra! É Tetra! Eu venci sozinho finalmente! Essa vez eu falo que foi mérito meu. É a única fase de todas que foi mérito meu. As outras eu admito. Teve uma outra lá que eu venci no final, só que foi tudo o Daniel que tirou a vida. Aí eu venci no final. Ufa! Soltei um litro de Sora aqui. Que isso? Será que tem moneda? Só pra passar. Tem moedinhas escondidas por aqui. Tem que olhar depois as moedas. Então acabando nesse tom de vitória. Continua o próximo episódio, ver quais fases vão nos ferrar. Falta uma. Tchau. Até. Tchau.